Música Música Aproço, hein? Aproço, hein? Com medo de cantar, eu penso que eu tenho que ligar o seu som, o amor, a minha vida começa a estar, a da ver, é só onde é, ai amor, eu tenho medo, ai amor, eu tenho dor, ai amor, eu tenho medo, ai amor, eu tenho medo, ai amor, eu tenho dor. Eu tenho medo, ai amor, eu tenho medo, ai amor, eu tenho dor. Eu tenho medo, ai amor, 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 eu tenho medo, ai amor